Fala galera do YouTube, beleza? Lepontelo na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, acabou a surpresa, finalmente foi revelado, The Fisher Online vai ser pago galera, vai ser pago R$ 28,99, R$ 29,00, já está em reais aqui já. A única coisa que eu quero saber agora é se vai ter DLC, se vai ter compra dentro do jogo, se vamos pagar e vai ter que gastar mais ainda, o que vai vir a mais referente a ele, ou se vai comprar e nós vamos ter tudo dentro do jogo. Não sei se vai ter microtransação, não tem nada especificado, mas aparentemente aqui inicialmente está falando que o jogo está em early access, está em beta ainda mesmo para quem comprar, ele vai ser desbloqueado dia 4 de novembro. Então, de qualquer maneira, notícia para quem estava todo mundo esperando, The Fisher Online a R$ 29,00, quem quiser aí vou deixar o link aqui na descrição. Eu não tenho, não sei se irei comprar, estou numa grande dúvida, vamos ver, vamos ver. Apesar que como eu sou viciado em pesca, né, eu estou achando que vou ter que acabar pegando, não vai ter jeito, mais um gasto, né, mas pelo menos o que eu joguei, o que eu vi, o que eu fiz em live, quem quiser ver as lives aí que eu fiz dele, eu gostei bastante galera, não vou mentir não, tá, e até pelo preço eu não acho caro pelo jogo que é, só espero que não inventem de colocar DLC, né, ter microtransação e além de comprar o jogo ter que ficar pagando internamente para você ter que ter um upgrade mais rápido, eu espero que ao comprar você possa ter tudo dentro do jogo sem gastar mais nada, né. Nós vamos ficar no aguardo aí que foi lançado agora, tem os requisitos mínimos aqui também, na maioria dos PCs ele roda, ele é bem levinho, tá galera, ele é bem tranquilo mesmo, e é isso aí, tá, vou deixar o link aqui na descrição, então R$29,00 arredondando aí o The Fisher Online, dia 4 de novembro já está, é o data de lançamento previsto aí, tá, quem quiser ver alguma live, eu já fiz algumas lives dele aqui, tem aqui no meu canal na playlist do The Fisher Online, é só entrar lá para vocês conhecerem, lembrando que ele é o Atom Fishing melhorado, sem aquele a parte do Atômico, né, é o mesmo desenvolvedor inclusive, tá bom? Bom, tá aí, espero que tenham gostado, ou não, né, quem estava esperando o gratuito, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, fui!